Pessoal, vocês querem saber como realmente blindar o seu patrimônio? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com blindagem de patrimônio. Uma segunda residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresas no exterior e por aí vai. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é blindagem de patrimônio pode servir até para pessoas que tem pouco patrimônio. E uma coisa que eu gostaria de falar também é que pouca gente sabe isso, muitos youtubers também não sabem o que estão falando. Terceira coisa é que eu recebi muitas críticas que eu falo demais do meu curso e da minha consultoria. Bem, vou falar menos, aceito as críticas, porém eu estou oferecendo soluções para quem quer realmente proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. Então, eu sugiro vocês a estar sempre pensando em adquirir essas soluções. Não são cursos somente, você precisa da solução de verdade. O curso não vai dar a solução de verdade, só vai dar a teoria. Como também esses cursos que vocês veem por aí. Se vocês quiserem saber de qualquer uma das nossas soluções, está no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Depois no final a gente fala mais sobre os cursos, para justamente a gente mudar um pouco a situação. Bom, vamos falar então sobre como realmente blindar o patrimônio. É realmente só colocando o patrimônio no exterior? Não. É colocar o patrimônio numa conta em dólar? Eu vou estar blindado? Não. Colocando numa conta nos Estados Unidos, no Uruguai, no Paraguai, porque o Paraguai não tem acordo com o Brasil, você está realmente blindado? Não, você não está. É colocando num trust, desses mini trust, ou dos trust que vende, que você acha que você tem o trust, mas você não tem o trust. Você participa de um trust através de um investimento que você faz lá? Você está seguro do seu patrimônio? Também não. O que acontece? A gente tem que entrar na questão de como é a tributação no mundo, tá? Existem alguns tipos de tributação, na realidade são quatro, tá? Existe a tributação a nível mundial dos seus residentes, então o país tributa o seu residente fiscal, tá? Em cima da sua renda mundial, certo? Existe o país que não tributa nada, tá? Existe o país que tributa na sua renda interna, é o país que tributa territorialmente, certo? Como o Panamá, Uruguai, Costa Rica, Paraguai, Malásia, alguns países que a gente fala. E existe o país que tributa da sua forma, em cima da sua cidadania, que na realidade é os Estados Unidos e Eritrea. Tá? Eritrea não consegue realmente botar isso em prática, os Estados Unidos sim. Os países que tributam mundialmente, renda mundial, em cima dos seus residentes, são a maioria. Por exemplo, Canadá, Austrália, toda a Europa praticamente, Brasil, Argentina, Chile, a maioria dos países, principalmente os países grandes, tá bom? O que eu quero mostrar pra vocês? O que existe na Europa hoje é uma taxação violenta pra sustentar aquele estado de bem social socialista, tá? Por isso que eu não indico ninguém ir pra Europa. Mas essa taxação, ela chega aí a 50% da renda, tem taxação do patrimônio, tem IPTU, tem IPVA, tem a taxação da riqueza, que é calcular todo ano quanto você tem de patrimônio e taxar, sei lá, 1%. Então isso fez com que os seus cidadãos europeus fossem embora, a maioria fosse embora, tá? E os que ficaram tentaram fazer com que, fazer algumas manobras tributárias, tá? E uma das manobras tributárias era colocar dinheiro fora da Europa. E isso funcionou por um período. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Isso funcionou na década de 60, 70, se colocava dinheiro. Abrir uma empresa ou um trust no Caribe, em Bahamas, ou em British Virgin Islands, American Virgin Islands, São Cristóvão e Neves, em diversas ilhas e até no Panamá, que era o mais famoso, se colocava o dinheiro lá e pronto, aquele dinheiro sumia, certo? Só que a Europa começou a dizer assim, não, você é espertinho, eu não quero que você faça isso mais. Então eu vou criar a CFC Rules, que é Control Foreign Corporation. O que significa isso? Se você abrir uma empresa em Bahamas e nesses outros lugares que são paraísos fiscais, ou que eles dizem que o NIM Portugal tem uma lista negra de 40 países desse estilo, que são países que tributam menos que Portugal, ou não tributam a sua renda até menos de 15%, digamos assim, o que eles falam? Se você abrir uma empresa nesse lugar e você for residente aqui na Europa, o que é o residente fiscal? É a pessoa que mora mais de seis meses no país, tá? Num ano fiscal, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu vou te taxar como uma empresa local. Ah, você abriu uma empresa em Bahamas que não tem imposto de renda, não tem ganho de capital, não tem imposto de herança, não importa. O seu dinheiro que você tem lá, você vai pagar o imposto aqui, referente como se fosse uma empresa local. Aí os europeus começaram a fechar as empresas. Por quê? Porque todo cidadão de bem, ele vai divulgar ali, ele vai declarar no seu imposto de renda tudo o que ele tem. Porque aí os europeus, os americanos, canadenses, australianos também, eles falam assim, ó, tudo o que você tem mundialmente, eu quero que você ponha no, que você declare no imposto de renda, tá? E você tem que declarar, até pra eles pegarem e taxarem o que você tem no exterior. Aí o que que acontece? No Brasil, a lei era mais branda. Você podia abrir a empresa em Bahamas, British BVI, Panamá, etc. e investir nos Estados Unidos e deixar o dinheiro na empresa sem tirar pras suas contas pessoais, não interessa onde, e ficar diferindo o dinheiro. Ou seja, diferir é reinvestir o dinheiro e deixar ele dentro da empresa crescendo que nem uma bola de neve. Se você tirasse para a sua conta no Brasil, como dividendo, ou para a sua conta nos Estados Unidos, não interessa pra qualquer lugar do mundo, o Brasil ia te taxar como um carne leão, de 0 a 27,5%, certo? Só que muitos ricos aproveitaram e deixaram aí esse diferimento. O que que o Lula quer fazer? Fez a medida provisória, caducou, agora o Lula vai organizar isso e vai fazer um projeto de lei, né, que vai ser votado e vai passar. Por que vai passar? Por que vai passar? Ah, mas todos os políticos têm empresas offshore. Pessoal, quando a gente abre uma empresa offshore, e os próprios bancos perguntam para abrir conta, os escritórios de advocacia perguntam, você é uma pessoa politicamente exposta? Se você é, a gente não abre. Então, essa história de todo político ter é mais antiga, tá? O político não tem tanta liberdade de abrir uma empresa offshore hoje em dia, tá? Tem que ser, tem que ser de uma forma muito esquema ali, né, uma gray area. Mas tudo bem. Ah, mas não vai passar. Pessoal, vai passar porque os políticos querem se perpetuar no poder. E eu explico por quê. Porque eles estão copiando a Europa. O Lula, o PT e esses políticos todos do centrão, né, O Lula está conseguindo trazer todo o centrão para o governo dele, para ter governabilidade. Ele só quer taxar, pessoal. Ele não vai confiscar o patrimônio de vocês. Ele vai taxar aos pouquinhos para justamente ir tomando o patrimônio de vocês. É isso, tá? Então, o projeto de lei vai passar, tá? E vão copiar a Europa. O que que significa? Você não vai mais poder ter dinheiro no exterior sem ser taxado em cima desse dinheiro. Vai ter isenções, você vai ter um pouquinho de isenções para você fazer os seus tradings nos Estados Unidos, você ter dinheiro numa offshore e tal. Talvez tenha algumas isenções, mas deixar o dinheiro escondido no exterior, deixar o dinheiro longe dos políticos do Brasil, isso não vai acontecer. Sabe por quê? O Brasil não tem como ir lá confiscar o seu dinheiro. E ele nem precisa. Ele não precisa. O que que eles fazem? Você cai numa malha fina da Receita Federal, eles vão dizer, ó, você não tá pagando o imposto em cima dessa empresa de Bahamas que você tem. Então, eles vão lá e bloqueiam os bens que você tem no Brasil, tá? Pra ser proporcional ao que você tá fazendo lá fora. Vão bloquear um carro, sua conta corrente e etc. Porque a Receita é foda, pessoal. A Receita não brinca, não. Tá? E, ah, mas eu não tenho bem nenhum no Brasil. Você vai ficar com o nome sujo. E se eles instituírem e copiarem os Estados Unidos que você pode ser preso, você vai ser preso. Então, o governo pode mudar as regras em qualquer momento. E você, estando residente fiscal no Brasil, você é escravo do Brasil. No momento que eles trocarem as leis pra um lado ou pro outro, eles vão dominar vocês. Aí você vai perguntar, como é que se protege realmente o patrimônio? Tá? Bom, vamos começar assim, ó. Eu tenho patrimônio no Brasil. Tá? Tenho imóveis, tenho empresa e tal. A melhor coisa que você tem que fazer é primeiro botar tudo numa PJ. Tá? Isso já dá um alívio. Você paga menos impostos. Beleza? Se você puder, abre uma empresa no exterior e essa empresa no exterior é dona da PJ. Isso é uma proteção. Então, em termos de tributário, não vai proteger muita coisa. Só vai diminuir um pouco os impostos em cima dos imóveis e tal. Tá? Isso é uma proteção. Agora, se você realmente quer estar protegido completamente do governo brasileiro e até de credores, se você quiser, ou de ações trabalhistas, você pega, abre uma empresa em São Cristóvão e Neves, por exemplo. Ou... São Cristóvão e Neves é um dos melhores lugares, tá? São Cristóvão e Neves, você vai abrir em Neves, essa empresa. Tá? Deixa eu... Se vocês quiserem, deixa eu dar uma... Aqui... Aqui... Onde é Neves? Aqui, ó. São Cristóvão e Neves. Essa aqui é a ilha de... Essa aqui é a ilha de Neves e a ilha de São Cristóvão é mais turística e a ilha de Neves é mais corporativa. Você abre uma empresa lá, pessoal. Se alguém quiser te processar, a pessoa tem que ir lá localmente, contratar um advogado local, pagar o return fee dele, tá? Pra poder começar um processo contra você. Então, você abre uma empresa lá, tá? E o seu patrimônio pode estar em qualquer lugar do mundo, mas está dentro daquela empresa. Então, se você quiser ter patrimônio nos Estados Unidos, se for patrimônio imóvel, você abre LLCs lá, compra os imóveis e o dono da LLC é essa empresa em São Cristóvão e Neves, tá? Se você quiser investir nos Estados Unidos em ações, em uma corretora, é direto nessa corretora, nessa empresa em Neves, que você não vai pagar ganho de capital e etc. Não tem imposto de herança e etc, tá? Agora, você vai continuar sendo tributado no Brasil, porque você é uma pessoa de bem e vai declarar no seu imposto de renda, correto? Se o próprio governo pode inventar regras, né? Se você tem uma empresa em São Cristóvão e Neves, eu quero que você apresente tudo que você tem lá, senão você vai ser preso. O governo pode inventar a regra que ele quiser, ou você não vai ter mais passaporte, entendeu? Então, é melhor a gente estar correto com o Brasil. Para resolver tudo isso, você dá saída definitiva do Brasil, tá? Você dá saída definitiva do Brasil e entra como residente fiscal, primeiro residente por domicílio, você faz um processo de domicílio ou no Uruguai ou no Paraguai, ou no Panamá, ou na Malásia, ou em Dubai. Você entra num país desses que são taxações territoriais, então eles não se importam com o que você faz fora desses países. Você coloca a sua residência por domicílio e depois a fiscal. E o que você faz em São Cristóvão e Neves, tanto faz para eles, certo? O Brasil, como é uma taxação mundial em cima do seu residente, ele não vai conseguir mais taxar você de forma física, portanto, tudo que você tiver fora do Brasil, não dá mais respeito ao Brasil, certo? Só o que você deixou. Então, já é uma segunda camada a mais. Agora, proteção total da sua família, proteção total do seu patrimônio, etc., vem de tudo o que tem no Brasil, dá saída definitiva, abre uma hold em São Cristóvão e Neves e investe através dela, certo? E coloca uma residência fiscal em lugares desses países que eu falei e vai para o Brasil como um... Você vai continuar tendo a cidadania, tá? Como não residente, então você vai como se fosse, entre aspas, um turista. E aí você vai permanecer menos de seis meses no Brasil, num ano fiscal, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você vai permanecer menos de seis meses. Então, ah, que nem eu, eu vou uma vez por ano, fico um mês, fico dois meses. O que significa isso? Depois, você vai entrar no Brasil e não vai se importar com a política, tanto faz para você quem é o... se é o Lula ou se é o Bolsonaro, tanto faz para você se eles aumentarem o imposto, tanto faz para você se eles estão taxando mais IPTU, tanto faz para você se eles estão taxando mais IPVA, você vai andar de Uber, você vai alugar um carro, você vai ficar no Airbnb, então você não tem esse problema com IPTU, nem com bens e etc. Você vai gastar cartão de crédito de um banco internacional, você não vai ter conta no banco dentro do Brasil. Então, o Brasil para você é a mesma coisa que, sei lá, Indonésia ou Sri Lanka. Você vai lá, vai passear e, claro, você vai ter dó, na realidade, dos seus amigos, vai ficar triste para os seus amigos, vai ficar triste para os seus familiares, mas você vai estar completamente protegido do seu patrimônio e da sua família. porque se você for para um país que você pode ter da escola dentro de casa, para eles, educação dentro de casa para os seus filhos, ou o país for um país conservador que você pode colocar eles na escola, porque, por exemplo, aqui no Panamá não tem essa cultura woke na escola, não tem, entendeu? Então, se você puder escolher, você está montando a teoria das bandeiras. O que é a teoria das bandeiras? É você montar o seu país. É você escolher o país que você vai ter a cidadania, é você escolher o país onde você vai ter as residências por domicílio, as residências fiscais, onde você vai ter a empresa, que nem eu falei de São Cristóvão e Neves, pode ser rodeo operacional, onde você vai ter o seu patrimônio, investimentos e etc., imóveis ou investimentos financeiros, onde você vai se tratar como saúde, pode ser o Brasil, você pode deixar o seu plano de saúde no Brasil aberto, ou você pode ter um plano de saúde internacional, onde você vai ter a sua vida social, ah, eu gosto muito da minha família, eu quero... Você pode passar um mesinho, um mesnão no Brasil, um mesinho, um mesnão no Brasil, nesse período de seis meses que você pode passar no Brasil, menos de seis meses, né? Digamos, 180 dias ou 179 dias, você pode passar no Brasil, visita os seus parentes, olha jogo de futebol, faz churrasco, mas não fica dentro do Brasil. Certo? Você vai estar livre, vai ser tudo dentro da lei. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de teoria, não tem por aí pra você comprar, assim, um livro, pra você fazer uma faculdade, ou pra você fazer cursos de... pra você aprender tudo isso, a não ser um curso que a gente colocou realmente aí, eu acho que agora rapidamente eu posso falar, né? Um curso que a gente colocou aqui, que tem mais de 120 aulas prontas já, e a gente vai colocando, porque é um curso por ano, tá? É uma assinatura anual, que a gente vai colocando tudo aqui pra vocês. Dá uma olhada no curso, e se vocês não gostarem, sete dias pede o dinheiro de volta. Eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar as inscrições quando a gente lançar o próximo curso, que é o curso de imóveis, imóveis no exterior. Eu já vou chegar nisso. Aqui, ó, a gente fez um preço de R$ 1.997, por 12 vezes R$ 69,56 por ano, tá? Então R$ 697 por ano, você pode cancelar a assinatura quando você quiser, tá? Então eu te sugiro a dar uma olhada aqui nessa página, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer um evento, aqui tá 25 de setembro, mas não vai ser 25 de setembro, vai ser um pouco mais pra frente, tá? Vai ser em outubro. Sobre um imóvel, tá? Nos Estados Unidos, que você compra pelo valor de R$ 70 mil, mais ou menos, e te dá quase 12% de rentabilidade em aluguel. Ou seja, mais ou menos, R$ 800 de aluguel por mês. E a gente administra pra você. A gente compra o imóvel, põe o inquilino e administra pra você, tá? A gente vai fazer um evento sobre como funciona isso com um especialista nessas casas que vai cuidar do imóvel pra você. Então se você quiser participar desse evento, se inscrevam aqui, vai ser completamente grátis, tá? E aí a gente vai, nesse evento, mostrar o nosso curso sobre imóveis no exterior, tá? Que é, nós vamos criar um grupo de investidores, tá? Um grupo de investidores pra procurar imóveis pelo exterior. Olha só, isso é inédito no Brasil. E aí quando a gente lançar esse curso, que vai ser ali por outubro, a gente vai encerrar as vendas do curso Plano B por um tempo, tá? Talvez só abra no ano que vem. Então aproveite e compre o curso Plano B agora. Se você quiser ver o seu caso específico, imediatamente marque uma consulta comigo, tá? Pra você ver onde que você vai conseguir a sua residência. Se vai ser no Paraguai, carteira de motorista no Paraguai, carteira de identidade do Paraguai, carteira de residente no Paraguai, green car, carteira de... Cédula do Uruguai de identidade, carteira aqui do Panamá de residente. Isso aqui é de trabalho aqui no Panamá e a carteira de motorista tá na minha carteira, né? Do Panamá aqui. Se você quiser saber mais onde você vai colocar a sua residência por domicílio e depois a fiscal pra se proteger e blindar do Brasil, venha falar comigo que eu estudo o seu caso, aí você vem aqui na página da consultoria. Todos os links na descrição e todos os links no primeiro comentário fixado, certo? Eu acho que o vídeo foi mais rápido, então eu vou deixar tudo aqui e vou colocar mais uns vídeos aqui, um vídeo que eu fiz sobre esse socialismo moderno. O socialismo moderno é taxar, não confiscar, porque taxando, eles taxam as pessoas bem-sucedidas e dão isenção pras pessoas que ganham até 5 mil reais, que é a maior parte da população e essa parte da população vai votar neles e perpetuar eles no poder. É simples. Não precisa roubar a eleição e não precisa fazer confisco. Certo, pessoal? Eu vou ficando nesse vídeo por aqui. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais. Tchau.